Pessoal, é o seguinte, ó Tamo aqui fazendo essa arinha gourmet, ó E aqui tem um muro que é broca, ó Aí nós vamos, o meu pedreiro tá reclamando aqui, o secretário aqui Aí nós vamos ancorar aqui, ó, essa parede de lajota No... Que é, ancorar é... é... é chique Não é ligar, né, ancorar Aí nós vamos ancorar aqui o... O muro de lajota na... No broca, ó, e o que nós fizemos aqui, ó Usemos a treliça, porque essas paredes aqui não vai ter peso Peso vai tá só em cima dessa parede aqui E em cima daquela lá, ó O peso vai vindo aqui E vai descarregar naquela Então aqui é só... Só parede de meia, ele vai pegar peso A gente fez uma ancoragem aqui, ó Uma treza, ó Peguemos um estrivo, dobremos, ó Fiemos lá dentro, quebremos o... O broca, agora aqui é a hora que ele concretar O concreto vai entrar ali dentro tudo, ó Vai ficar tipo uma coluna aqui também, ó Ficar uma coluna cheia lá dentro E outra aqui, ó Aí aqui, daqui pra cima aqui, ó Onde que a gente já... Já fez lajota aqui pra cima Aí a gente colocou a ferrage, ó Quatro ferros, cinco, dezesseis Dali pra cima Mas aqui a gente ancorou com... A treliça ancorou com quatro pontos dois, ó Então tá aí, ó Essa aqui deu pra fazer isso Agora aqui já não deu porque pegou... Essa aqui tem uma coluna O broca é concretado por dentro A coluna fica por dentro Daí pegou na coluna Aí a gente fez um... É... Colocou um serro aí Furou com o martelete Colocou esses ferros aí, ó Tá fazendo uma ancoragem também, ó Até aqui no final do muro Aí do final do muro ali já é ferragem Já furamos a viga Que também tem um muro, ó Pra nós travar aqui, ó Então tá aí, ó Travamento de... De parede de lajota No... No muro de broca, ó Fica a dica aí, ó Quem tiver quebando cabeça aí, ó Tá aí, ó Pega uma trelicinha Faz uns furos ali, ó Dá uns estrivinhos Eu tenho outro aqui também Um corado também, ó De mesma coisa, ó Cortado Beleza? Então tá aí Aqui as muretas aqui Onde vai usar pra sentar O... Na verdade o peso vai pegar aqui nessa... Nessa coluna A coluna aqui, ela tá... Ela já tá dentro do chão Concretado na estaca lá embaixo Um metro e meio de... De ferro Tem dois e meio de buraco E um metro e meio de ferro Tá aqui, ó Só que a cobertura Ela vai vir de lá Daquela parede E vir aqui, ó Então aquelas paredinhas ali Não vai tá pegando peso É só sustentando o peso dela mesmo O peso da cobertura Vai tá dali aqui, pessoal Por isso que nós estamos usando Treliça ali, tá? Usou treliça ali Mais por isso Que não tá pegando peso Beleza? Então tá aí, ó Quem gostou Deixa o like Se inscreva no canal Ativa o sininho Que nós vamos ter várias dicas aí Beleza? Seja todo mundo com Deus Até o próximo vídeo Tchau